Eu tô aqui em São Paulo agora, no aeroporto de Cambonha, esperando minha conexão pra voltar pra casa e aí eu começo a ver que aquilo que era meme hoje de manhã, graças à imprensa brasileira passou a ser verdade agora, a imprensa é um meme, é a maior fábrica de memes que existe, de manhã começou aqueles memes de em breve, a imprensa vai começar a apoiar Lázaro, chorar lágrimas por Lázaro, Lázaro vai ser o sociólogo, Lázaro é um homem de bem que foi assassinado pela polícia e tal, aquilo que a gente achou que demoraria algum tempo pra acontecer, já tá acontecendo, Fátima Bernardes já tá preocupada, achando que a polícia agiu com muita violência, não podia ser assim com violência contra o coitadinho do Lázaro, ela não sabe nem o nome da família, quantas pessoas esse cara matou, nem nem o nome da família inteira que ele assassinou. E daí o jornalista da CNN também já demonstra aquela dó, o cara tá com dó, CNN não, Globo News né, aquela dó do Lázaro, coitadinho do Lázaro, com muita violência. Pessoas que participaram pra que essa operação pudesse ter um final feliz e aí agora ele retorna pra base, o QG da polícia, aqui em Girassol, distrito de Cocalzinho. Pedro, final feliz não dá pra gente falar assim né, infelizmente é um criminoso, enfim, mas teve morte. Mas ele é a pior parte de todas, a pior parte de todas. Agora já tão falando que foi Bolsonaro que mandou matar o Lázaro. Já foi, investigações apontam que foi Lázaro que mandou matar Bolsonaro. Pai, se isso for verdade, eu faço campanha pra ele de novo até 2060. Eles acham que com esse comentário, eles vão fazer com que as pessoas fiquem chateadas com Bolsonaro? Que bolha que esse povo vive? Só eles mesmo que vivem em condomínios fechados, carro blindado, salário garantido, segurança armada. Só eles que não tem essa preocupação. O resto do povo, nós povo mesmo, achamos que é bom que esse CPF foi cancelado. Mas é aí, ô, máscara desgramada. Mas é isso aí, mais uma vez a imprensa dando um show de horrores, né, saindo em defesa dos bandidos. Eles não falam nada sobre as vítimas, uma família inteira, gente. Eu não posso nem falar o que ele fez com essa família, senão eu tenho certeza que o YouTube derruba o meu vídeo. Mas aqui ele até horrorizou a população de Goiás. As pessoas estavam saindo de suas casas, indo pra outros lugares, aqui naquela região de Cocauzinho, por causa desse carro. Gente perdendo sono, gente entrando parafuso. Mas essas pessoas não sabem o que que é isso, porque eles não passam por isso, né. Agora, essa foi ridícula, né. Esse povo tá cada vez pior. Mas é isso aí, eu espero a conexão chegar aqui e voltar pro meu Goiás, que agora o Lázaro não tá lá mais. Agora tá tudo tranquilo. A CPF foi cancelada. Vai pro FIDA. Finalmente agora organizou o encontro dele com o pai do Lula. Um abraço pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.